Gosto muito de trazer histórias das mulheres do passado, porque isso me realiza muito, sabe? Descobrir essas mulheres que estavam fazendo coisas muito incríveis. Por exemplo, ano passado eu viajei e daí eu fui numa exposição que falava sobre as animações da Disney. E nessa exposição eu descobri que existiam várias animadoras mulheres. E que a gente nem sabia. Mas quem assinava? Os homens? Quem aparecia? Quem ganhava prêmio? Os homens, exatamente. Tanto é que tem algumas mulheres que são muito fontes de estudo. Eu tenho até uma tatuagem. Ai, não vai dar pra mostrar nessa manga. Que é essa daqui é a Raid Clum. Que ela, Raid Clum não, desculpa. Raid Lamar. Que ela que era uma atriz de Old Hollywood. O desenho da Branca de Neve original foi inspirado no rosto dela, que era tipo a mulher mais linda de Hollywood lá. O Walt Disney fez a Branca de Neve inspirada no rosto dela. E ela era uma atriz que foi pros Estados Unidos fugida, porque ela casaram ela com um general nazista. E ela era, né, apavorada com aquilo. Ela fugiu. Apavorada com aquilo é ótimo. Imagina. E daí ela botou, com a ajuda lá da empregada lá da casa, botou todas as joias assim dentro de um casaco botou, fugiu de casa e foi ser atriz dos Estados Unidos. Fugiu de lá e foi ser atriz dos Estados Unidos. E daí ela é isso. Ela era alemã? Ela era austríaca. Austríaca. Aí fugiu, foi ser atriz dos Estados Unidos. Aí fugiu, foi ser atriz dos Estados Unidos, né, que ela já tinha feito uns filmes europeus e tal. É, lá na Europa. Aí foi pros Estados Unidos e daí é isso. Ela bombou em Hollywood, porque era muito bonita, muito bela, não sei o quê. Fez vários filmes. Ah, só que ela era muito inventora. Ela gostava de criar coisas e tudo mais. E daí ela apenas criou o código de comunicação que permite que hoje a gente tenha Wi-Fi, internet, celular. Ela criou isso tudo porque lá na época da guerra, ela queria ajudar a combater os nazistas. Na época ela fugiu lá do nazismo, queria acabar com aquilo. Uma gênia. Uma gênia. E daí ela foi estudando, tipo, como que... E ela é muito inventora, o pai dela sempre incentivou muito isso nela. Ela foi inventando e daí ela junto com um amigo pianista desenvolveu essa linha de comunicação e deu pra galera lá do exército americano esse código de comunicação, porque, sei lá, na época eles tinham... As comunicações eles pegavam, né? Tipo, conseguiam captar as comunicações e pra poder fazer lá as coisas de guerra deles. Ela, não, com esse código aqui, tipo, eles não vão conseguir decifrar a comunicação. Aí a galera, tipo, ah, não, vai fazer o teu papel aí que é de ser bonita, entendeu? E deixa os homens pensarem nisso. Até que um dia abriram lá os arquivos e... Porra, essa ideia aqui é boa, hein? Essa ideia aqui é maneira. E daí se desenvolveu tudo. E daí se criou satélite, se criou celular, se criou todas as coisas com a base da pesquisa dela. E ela só foi reconhecida com 80 anos. Quando ela teve 80 anos... Você tem a sua quantidade de histórias, assim? Exatamente, exatamente. Aí você ficou nessa... Tipo, te apaixonou isso de buscar mulheres que foram apagadas. De buscar histórias de mulheres. E daí essa é uma paixão que eu tenho. Exatamente. Até porque a gente vê o referencial, né? Porque senão a gente fica de, tipo, caramba, só primeira em tudo, né? E fica naquela coisa de, tipo, nossa... Não, já tinham mulheres antes que conseguiam fazer. E conhecer a história dessas mulheres realmente me dá um gás muito grande, sabe? De, tipo, olha... Mas você tem compartilhado isso nas suas redes? Sim, sim, compartilho. Tem mais alguma mulher sensacional? Tem várias, por exemplo, tem a Alice Guy Blanchet que é, foi... Eu adoro cinema, né? Adoro cinema, estudo muito cinema, sabe? Sou aquela cinéfila, assim. Tipo, principalmente histórias de mulheres no cinema. Sim. Por exemplo, o filme mais assistido do Brasil antes dos filmes do Paulo Gustavo era o filme de uma diretora mulher. Um filme de 1930, sei lá o quê. E que eu não fazia ideia que era um filme de uma diretora mulher que era o filme mais assistido do Brasil, sabe? É, impressionante. Então, assim, a gente sempre esteve ali fazendo história. Mas essas histórias têm que estar agafadas. O que eu gosto é de trazer. E daí tem essa mulher, Alice Guy Blanchet que é, foi, tipo, a primeira... Foi a primeira pessoa a fazer um filme de ficção. Lá, na época... A primeira pessoa. A primeira pessoa a fazer filme de ficção a criar uma historinha lá. Ela é americana? Não, ela é francesa. Ela era francesa. E daí, ela... Lá, quando os irmãos Lumière lá fizeram uma maquininha lá de filme os primeiros filmes, eles retratavam coisas da vida real. Eram cenas da cidade. É, documentário. Era, sabe? Tipo, cotidiano. Não eram coisas assim. E daí, ela chegou, tipo... E daí, era um negócio. Tipo, ah, ninguém... O povo tava só nessa pira. Ela era a secretária do cara que vendia essas câmeras. O povo tava só nessa pira. E daí, ela... Pô, mas isso daqui dá pra criar umas histórias. Dá pra fazer uns negócios. E daí, ela começou. Aí, tipo, ah, ninguém tava aí. Pode fazer. Pode brincar com esse negócio aí, sabe? E daí, ela foi e começou a fazer filmes. E começou a fazer experimentações. Efeitos especiais. Fazia várias paradas e tal. E daí, ela chegou a ter um grande estúdio nos Estados Unidos até. Antes de ser Hollywood, o polo de cinema dos Estados Unidos era New Jersey. E daí, ela chegou a ter um super estúdio lá. Produzia milhões de filmes. Ela fazia, sabe? Tipo, vários marcos do cinema foram elas. E ela foi invisibilizada em todos. Davam crédito. Depois, quando começaram a escrever a história do cinema, começaram a dar crédito pro assistente dela, que era homem. Por não sei quem. Porque ninguém acreditava que uma mulher poderia fazer os filmes. Só que ela em vida ainda. Ela conseguiu em vida. Ela foi lá. Ela senhorinha danada. Ela foi lá e fazia questão de, tipo, de conseguir bater lá na porta e conseguir o reconhecimento dela. Os créditos do que ela fez. Os créditos dela e nas coisas que ela fez. E daí, é isso. Tipo, e ela era referência pra gente. Tipo, o Hitchcock, sabe? Tipo, o Hitchcock tava lá. E daí, você vai vendo hoje os trechinhos, assim. Olha lá, olha de onde é que ele pegou tal referência. Você vê como a obra dela foi referência de cinema pra um monte de gente. E daí, no documentário, até sobre a vida dela. Tipo, pega lá gente que estudou cinema, sabe? Nas melhores escolas. Você conhece a Alice Gui Blanchet? Não, 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 não. Mas as referências dela estão aí até hoje, sabe? Então, eu gosto muito disso. Porque você trazendo isso, te ajuda mais, cara. Só de você saber que, tipo, o filme mais assistido do Brasil, durante, sabe, mais de um século, foi dirigido pra uma mulher. Então, vamos, tem mais mulheres dirigindo. Vamos se sentir possíveis de dirigir filmes. Aptas, capazes. Capazes, exatamente. Vamos contar nossas histórias. Sim, o apagamento tem esse objetivo, né? Exatamente. De fazer com que a gente não se veja. E aí, se a gente não se veja, a gente fala vou fazer o quê ali, né? Vou fazer o quê, esse lugar. Daí tem a Beyoncé, no documentário dela, do Homecoming, que é sobre aquele show que ela fez no Coachella. Ela logo no início fala uma frase de uma pesquisadora americana, que é você não pode ser o que você não vê. É isso. E daí é isso, né? Como é que a gente vai sonhar em ser diretora de cinema? Como que a gente vai sonhar em ser uma inventora? Em ser uma inventora, uma… Se a gente não tá se vendo ali. Se a gente não tá ali ocupando esses espaços. Eles apagaram a gente de propósito. Apagaram, mataram. Apagaram. E apagaram de propósito. É isso que vai me dar raiva. Mas é pra dar raiva mesmo. É! Porque, sabe, a gente tava ali fazendo. Só que era muito fácil fingir que a gente não existia. Era muito difícil fazer, né? Já era muito difícil conquistar o espaço pra fazer. É, tava fazendo a duras penas. E tinha que fazer melhor, cinquenta vezes melhor. Continuamos, inclusive, tendo que fazer. Cinquenta vezes melhor. Mas assim, se você vê uma mulher dessa, quanto desafio… Se a gente hoje encontra desafios pra desempenhar o nosso trabalho, que é bom. Imagina uma mulher dessa, né? Essa francesa, quando foi fazer o cinema. O que que ela enfrentou pra fazer? Então mesmo assim, ela foi apagada. E mesmo assim, tanto é que assim, a grande história é… As mulheres vão sempre atuando criativamente em áreas, enquanto o negócio tá só na experimentação. Quando o negócio começa a virar uma indústria pra ganhar dinheiro… Ah, não, tira a mulher daqui e vamos botar só… Vamos botar os caras, os caras dominam tudo. Foi exatamente isso. Ela tinha esse estúdio em New Jersey lá, que bombava e tal. Aí quando o negócio saiu de lá e foi pra Hollywood… Aí ela não acompanhou, daí os caras grandão, que dominavam os equipamentos, não sei o quê. E daí ela ficou… Ficou pra trás. É, ela criou uma linguagem, mas aí depois que eles se apropriaram… E isso não para de acontecer, né? Isso não para de acontecer. Homem se apropriando de saberes de mulheres. Exatamente. E aí coloca como se fossem deles e ganham muito dinheiro. E ganham muito dinheiro. E a gente tá pobre. Ganhando menos, tendo mais custo. Por isso, eu falo muito disso. Emancipação financeira, a gente precisa ganhar dinheiro. Exatamente. Apoiar a mulher, assistir mulher, contratar uma mulher como consultora. Palestra de mulheres. Exatamente. Patrocinar programas de mulheres. É, alô! Alô! Precisamos contar essas histórias. A gente precisa se ouvir. E daí tem todo o lance. Se ouvir, se organizar. É muito importante. É, total. Total. Senta direito, garota.